5 fatos interessantes sobre GTA 3 O Sennhauser, um dos co-fundadores da Rockstar Games e da franquia GTA, aparece em toda a trilogia GTA em forma de easter egg. E no GTA 3 não foi diferente, já que o Sennhauser em pessoa é o balconista de todas as Armonations do jogo. Existe um NPC na ilha Stoughton que fica perambulando pelas ruas carregando sacolas. O problema é que essas sacolas fazem parte do modelo da personagem, ou seja, elas estão grudadas a essa NPC. Então sempre que ela briga ou dirige carros, essas sacolas ficam muito bugadas. Na missão introdutória do jogo, os quatro carros que o jogo dá ênfase, o Rumpo, o Policy, o Enforcer e o Patriot, não apresentam motoristas. Segundo a Liberty 3, as águas de Liberty City não podem ser acessadas pelo jogador em GTA 3 devido a um derramamento de óleo que criou uma pequena crosta preta inflamável que é tóxica para qualquer ser vivo que nade ou beba daquela água. GTA 3 é o único game da era 3D que se passa no mesmo ano do seu lançamento, que é 2001.